A chegada do Réveillon surgem inúmeras preocupações, né gente, quanto ao uso de fogos, de artifício, especialmente pelo barulho para pessoas com transtornos do espectro autista e também os animais. Mas o que muita gente não sabe é que desde 2021 é proibido, no estado todo, soltar e queimar fogos de artifício ou quaisquer artefatos com efeitos sonoros. Em Campo Grande a lei é ainda mais antiga, é de 2011, se eu não me engano, 2012. Em volta ao BM aqui para explicar para a gente a repórter Júlia Marques. Júlia, bom dia. Oi, Verusca. Olha, também estão proibidos a queima de fogos de artifício sem efeitos sonoros em locais fechados, com uma distância inferior a 500 metros de hospitais, casas de saúde, presídios, quartéis, entre outros locais. Segundo a Prefeitura de Campo Grande, quem desrespeitar essa medida está sujeito a pagar uma multa de mil reais. Quem é responsável por fiscalizar e autuar, caso haja desrespeito à lei, é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Asemador. E como você disse, Verusca, esse barulho gerado pelo artefato causa um grande incômodo em pessoas hospitalizadas, bebês, autistas, idosos com Alzheimer e animais. Além disso, o artefato pode causar acidentes irreversíveis, como queimaduras, perda de audição, cegueira, cortes e até amputação de membros. Entre as medidas para evitar acidentes com fogos de artifícios, o primeiro passo é conferir se o material está certificado pelo Corpo de Bombeiros ou até mesmo pelo Exército Brasileiro antes de fazer a compra. Nós, inclusive, até vamos trazer agora orientações do Tenente Max do Corpo de Bombeiros. Ele vai falar um pouquinho sobre os cuidados e a gente vai conferir agora. Não permita que crianças manuseiem, acionem ou fiquem perto dos artefatos. Existe o risco de queimaduras, amputação de membros e até a morte. Verifique se os fogos de artifícios são de ruído reduzido, conhecidos como silenciosos. Lembre-se das pessoas com sensibilidade auditiva, como idosos, crianças, pessoas com transtorno de espectro autista. Afinal, sua alegria não pode ser motivo de dor para os demais. No caso de acidentes com os rojões, o que a pessoa pode fazer? Acione imediatamente o socorro pelo telefone 193. Lave e proteja o local. Caso haja sangramento, faça uma compressa com um pano limpo. Não use nada, além de água, para fazer essa limpeza.